E na frase As noites pareceriam tão longas Também um conteúdo que já apareceu diversas vezes aqui na série Então vamos dar só uma pincelada, ok? Esse sim está traduzido como parecer E esse verbo to seem, ele vai ser usado com esse sentido de parecer Quando a gente fala da nossa percepção geral sobre alguma coisa Geralmente eu estou baseando essa minha percepção em fatos, em evidências No meu raciocínio ou até mesmo em diversos sentidos diferentes Por que é importante você saber disso? Porque em inglês não há um só verbo para parecer Por exemplo, uma pergunta muito difícil é Teacher, como é que eu falo parecer em inglês? Depende de que sentido você está usando para dar esse parecer Para dizer que parece, parece o que? Parece visualmente, parece auditivamente Então a gente vai poder usar o verbo to look To feel, to smell, to sound, to taste e to seem O seem, eu já dei aqui o contexto que é esse Quando a gente usa a nossa percepção geral, ok? Meio que usando tudo o que a gente tem Raciocínio, fatos, percepções E se você quiser ver em detalhes aí esses diferentes tipos de parecer Assista as aulas das canções Let it go E when I fall in love Que são duas aulas que a gente também cobre Os diferentes verbos que podemos usar para dizer parecer em inglês Nothing's gonna change my love for you For you Thank 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 you